Salve, salve molecada, estamos aqui iniciando a nossa quarta edição do Infamos aí, eu que acabei fazendo essa quarta edição pela live, mas eu resolvi voltar e fazer através da gravação interna aqui em casa, porque a live em si ficou um pouco de imagem, e aí o que acontece, vai chegar em casa de boa qualidade, eu estou tendo dificuldades aqui com a internet que está lenta, então eu vou continuar o jogo nessa quarta edição de onde eu parei na terceira, tá bom? Vamos lá. É, então, no momento, na live eu lembro que eu destruí alguns pontos do DUP e eu vou estar fazendo isso aqui também, esse jogo vai ser meio que um spoiler para mim aqui, vamos lá, tem muitos homens aqui nesse momento, eu lembro de ter entrado nesse prédio aí, ter dado uma surra nos tiozinhos lá, e eu vou entrar de novo, é, eu vou começar por fora aqui, vou destruir, vou destruir esse ponto de controle aqui, vou destruir esse ponto de beleza, começamos aí, eita, o cara veio de trás, o cara, cadê, 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 cadê A E- homepage você viu? A A- 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 Aplausos O que é que você está fazendo? Tô uma especial na cabeça, só vai tudo pra cá do caralho. Tomara que tenha pego com o cara da metralhadora também. Se me pegou eu tô fugindo. Isso aqui é uma operação kamikaze, né? O cara manda eu ficar fora daqui e eu me meto a besta aqui. Tem um sniper me mirando aqui e eu não sei cadê ele. Não tô vendo ele, ok? São muitos homens. Batei em um esconder. Não tem jeito. Droga, 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 droga. Segura, segura a onda, segura a onda. Sim! Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Há há esse som. Meu Deus." Pena em casa-voca. Eu não tenho que vergonha. Delsin, acho que encontrei uma pista sobre um dos bioterroristas que escapou do acidente. Certo, pode falar. Ainda estou na delegacia. Não é o lugar apropriado para essa conversa. Te encontro na esquina da Vickers. Pronto, corno aqui, ó. Já tem mais. Não é o lugar apropriado para essa conversa. Não é o lugar apropriado. Tô ligado. Tô ligado que rola um pouco de GTA na parada aqui. Como eu disse antes, a inteligência artificial... Não é muito boa no jogo. Eu não sei se... É em razão do nível, né? Eu tô jogando no nível médio. Mas eu noto que a inteligência artificial não é das melhores, por assim dizer. Tem mais, tem mais. Cadê, cadê, cadê? Isso é importante. Não lembro se na live foi esse mesmo... Foi esse mesmo prédio que eu entrei. Mas assim... A câmera. Menos uma. Eu vou lá destruir a outra câmera. Mais um primeiro. Vão destruir a outra câmera. Quanto menos câmera eu tiver na cidade, pra mim é melhor. Espero que eu dê um pequeno chorrado! Isso. Bonitamente. Acho que tem um drone ali. Vou me deparar com a polícia aqui. Não sei o que que tá acontecendo. Também não vou procurar saber. costuma ter um drone aqui, em algum canto que merda, eu tenho que subir nem em cima pegar o drone deu o drone, hein sobe aí, porra tem uns negócios estranhos no jogo cadê o drone o drone era pra estar aqui e não tá só que ele tá olha onde o viadinho caiu, ué tem que subir essa merda, eu tô de saber sobe é uma sacada o drone um ponto bem alto, hein vai ser foda pegar esse drone aqui, tô até vendo que o cara não cai eu dirrupei, meu porra, tem mais que me entregar mesmo bom, eu tenho que achar aqui a tal da esquina que o cara falou pra mim meu irmão falou e parar de ficar pulando aqui, igual eu fiz na live lá o negócio do drone pra você acertar ele é você antecipar o tiro se você antecipar o tiro, beleza deixa eu chamar aqui o mapa, pra eu ver qual que é a esquina que o cara tá querendo me achar ele falou e eu não prestei atenção eu tô aqui nesse setor não tenho nem ideia de onde é que ele vai me localizar aí na live eu cheguei a vir aqui nesses pontos ok vou lá na estrela que é o início da missão o objetivo atual é o início da missão mas pra isso eu vou passar uma área bem complicadinha vou tentar não mexer muito com os caras agora espero que eu esteja indo pro lugar certo se eu não derrubar eu tenho que subir lá o que tá me atirando aí o que é o viadinho os caras que vem com uns detalhes azul e os caras são boni porrada é, outro outro que eu nem sei de onde tá vindo atirar na surdina é muito bom ficar campeirando aí é muito bom ficar campeirando é muito bom né jovem cadê o outro? vem cá foge o nosso viado fugiu fugiu meteu o pé chuta o cara dá um chute não à vontade me parece que isso aqui é um exatamente eu não estou vendo soldado eu não estou vendo câmeras eu não estou vendo câmeras me leva a crer eles estão aqui eu vou morrer vou morrer isso foi incrível isso foi incrível isso foi incrível eu não estou vendo 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 Não faça isso! Tem um drone zanzando aqui por cima Mais poder Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui também mais uns poderzinhos Mísseis de cinza É, é mísseis de cinza Beleza Preciso de fumaça Três mísseis agora Três mísseis Três mísseis, né? O cara dá umas planeadas, né? Aquele lá é o centro do... Esse é o centro grandão, cara. Esse vai dar trabalho Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai virar concreto sim. Merda, merda, merda. Merda, merda, merda. Vamos subir. Vamos lá. 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 Vamos lá.